Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Eu sou o Dr. Maurício Calderon e no tema de hoje iremos abordar uma das principais patologias congênitas do trato urinário, que é a duplicidade pielureteral. Mas só depois da vinheta, então, roda! Bem, pessoal, como eu falei anteriormente, é uma má formação congênita, a duplicidade pielureteral. Ela pode acometer aí tanto meninos e meninas. E muitas vezes é diagnosticada logo no período pré-natal, quando a mamãe vai fazer aquele exame de ultrassom morfológico. Acaba identificando algumas malformações e vendo se o neném, na verdade, está todo bem, né? Bem informadinho. Quando faz a parte aí mais específica do rim, pode nem sempre ser encontrado essa má formação. Quando ele não é visto logo aí nos primeiros, né, ultrassons ou no período pré-natal, ele é suspeitado, principalmente quando a criança começa a desenvolver algumas infecções urinárias, o que não é comum na criança. Se a criança acaba tendo exame de urina, tendo sintomatologias de infecção de repetição, acaba sendo aprofundado o estudo do trato urinário e pode ser que a gente consiga identificar uma dessas má formações. A duplicidade, ela pode ser completa ou incompleta, quando você tem duas saídas do rim, se juntando aí no uretero, e o uretero ao final, próximo da bexiga, ele pode ter ou uma implantação anômala e uma correta, já dentro da bexiga, ou, eventualmente, pode acontecer dos ureteres se fundirem, entrarem como um só dentro da bexiga. Esse aí, no caso, é a incompleta. Muitas vezes, é necessário aí o procedimento cirúrgico para poder fazer essa correção. Quando a gente identifica que, nos casos das completas, você tem essa formação e o encaixe anômalo do uretero na bexiga, ele pode ter, muitas vezes, nessa saída, o que a gente chama de uma ureterocele, ou ele pode ter uma estenose, que acaba dilatando todo o polo do segmento acometido, do rim, geralmente é na unidade superior, no polo superior do rim, e causando um problema que a gente chama de hidronefrose. Muitas vezes, ele forma um saco, na qual acaba não tendo funcionalidade da produção aí de urina, das excretas, e acaba sendo um fator a mais para você ter infecções de urina. Então, muito desses casos, a gente acaba optando por fazer a ressecção, e aí a gente tira esse segmento todo do rim, que está acometido, e o uretero até chegar lá embaixo, dentro da bexiga. Em alguns casos, quando é identificado muito precocemente, e ainda você não tem a dilatação do uretero, nem da parte de hidronefrose, você consegue, muitas vezes, salvar esse pulco do parênquima rinal que existe. E aí você tem algumas cirurgias para que você consiga fazer o ajuste disso daí, fazendo com que ele drene de maneira mais adequada. E aí, vocês sabiam dessa patologia? Conheciam essa má formação? Não? Então, se você tem alguma dúvida, aproveita e já deixa aqui no seu comentário. E se você entendeu, gostou e curtiu esse vídeo, não esquece, clica aqui no curtir, que ajuda bastante também a difundir aqui as informações que nós temos dentro do canal. Combinado, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!